Olá amigos, mais uma vez estamos de volta para perguntar ao nosso querido convidado Orson Carrara. Afinal de contas, Orson, meu bom dia e ao mesmo tempo, o que é o Espiritismo? Eu, caro Sidney e meus amigos telespectadores, que satisfação continuarmos com o nosso programa semanal e termos a oportunidade de refletir sobre esta pergunta tão ampla, tão repleta, que abre um universo de possibilidades de abordagem, de questionamentos e de entendimento da própria vida. É uma satisfação Sidney desfrutar deste momento. Orson, a doutrina espírita caracteriza-se principalmente por nos dar informações preciosas desta vida, da vida anterior e, quem sabe, da outra vida que vem por aí. A minha primeira pergunta de hoje seria a seguinte, para onde vamos depois que morremos, Orson? É o que muita gente pergunta, né Sidney? Para onde vamos? O que é que a morte nos prepara, o que é que verdadeiramente nos aguarda? E poderíamos até acrescentar, quem é que vai nos receber após a passagem pelo fenômeno biológico natural da morte? Para onde vamos? Eis um questionamento que está presente na cabeça de muita gente, gerando preocupações. Na verdade, a morte representa a extinção do corpo físico. Esse conglomerado biológico, esse conglomerado biológico é um instrumento. Nós não somos o corpo. Nós estamos no corpo temporariamente. Essa permanência temporária nesse instrumento fabuloso que é o corpo físico, é uma estada temporária visando ao espírito, à inteligência imortal, à personalidade integral, ao utilizar-se desta maquinaria para promover o próprio desenvolvimento. Aprender com as experiências durante um certo tempo. E nós aprendemos muito na estada, neste corpo físico, esse instrumento que usamos. Mas chega um momento em que ele se torna inútil, ele se torna sem condições de uso. Então ocorre o fenômeno biológico da morte. É verdade que existem mortes que ocorrem sem a nossa vontade, mortes inesperadas, precipitadas, mortes ocasionadas por enfermidades que nos tomam de assalto, mortes acidentais. Mas vamos considerar, então, independente do gênero de morte, em que idade for, para onde vamos? Voltamos, Sidney e amigos, para a nossa condição original, a condição de espíritos, de almas imortais. Retornamos à dimensão verdadeira, ou à pátria espiritual. E vamos nos encontrar com nós mesmos, com nossa própria consciência. O ambiente que vamos despertar, o ambiente que vamos nos encontrar, foi formado, construído, pelas nossas mentalizações, pelo nosso comportamento moral, pelos condicionamentos emocionais, intelectuais, morais que construímos. E seremos recebidos por aqueles com quem mantivemos afinidade. Afinidade de propósitos, afinidade de ideais, afinidades afetivas, etc. Então nós vamos para a dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual localiza-se nas proximidades da própria Terra, considerando a nossa condição de espíritos ainda sem condições de grandes voos para outros locais. Muitos de nós, em sua grande maioria, permanecem no ambiente aqui próprio da Terra. Mas somos, posteriormente, encaminhados para colônias espirituais próximas à Terra, na nossa condição, criaturas na nossa condição. Mas aqueles espíritos mais maduros, aqueles espíritos mais evoluídos, podem dirigir-se a regiões mais elevadas. Mas, na maioria dos casos, da porcentagem esmagadora da Terra, nós permanecemos aqui no ambiente próximo aos nossos afetos, aos nossos afazeres. Pelo menos nos primeiros momentos. Mas, depois, gradativamente, vamos tomando consciência de que estamos num novo estado de vida e vamos nos aprofundando no conhecimento desse local que nos acolheu. O local poderá ser bom, a depender das nossas escolhas que fizemos durante toda a vida. E poderá também ser um local desagradável, a depender também da sintonia que mantemos com a nossa postura costumeira no dia a dia. Então, nós voltamos, Sidney, voltamos para a condição original, imortal. Sem mudanças bruscas. Praticamente, a nossa vida, ela continua. Apenas mudamos o estado de sair do corpo físico e continuar vivendo como almas imortais. Orson, parece que a sua opinião é um pouco isolada, perto das demais filosofias e religiões de todo o mundo, de todos os tempos. Eles falam, nesse último ponto a que você se referiu, dizendo que iremos para um lugar bom ou um lugar ruim, mas denominam de céu e inferno. Onde é que estão esses dois locais? O céu e o inferno. O céu e o inferno estão dentro de nós. São estados de consciência. E são esses estados de consciência que determinam os locais onde vamos, onde vamos permanecer, onde vamos despertar. Mas, eles são construídos pela nossa postura, pelas nossas escolhas. Então, alguém que está em paz consigo mesmo, alguém que está em paz com a consciência, está no céu, está se sentindo bem, está se sentindo... A consciência não faz nenhuma acusação, a consciência está de acordo, apesar das nossas dificuldades, das nossas deficiências morais. A pessoa fez o melhor que estava ao seu alcance, a pessoa está no céu. Mas, aquele que morre arrependido, cheio de remorsos, aquele que morre com desejo de vingança, com ódio no coração, estará no inferno de si mesmo. O céu e o inferno não são locais próprios. São estados conscienciais. O que acontece no retorno ao mundo espiritual é que aqueles que estão imbuídos de propósitos vingativos, que guardam dentro de si muito rancor, muita mágoa, muito arrependimento, muito remorso, se juntam e estão reunidos em locais que se tornam, podemos dizer, como se fosse a imagem do inferno pintada por Dante Alighieri, por exemplo. Mas, aqueles que estão com bons propósitos, aqueles que estão com a consciência relativamente em paz, se juntam aos mesmos, a outros nas mesmas condições. Mas, você acabou de falar aí que nós podemos nos encontrar com os entes queridos, mas as outras religiões consideram isso uma coisa impossível? Ou mesmo fora das questões bíblicas? Aliás, na própria Bíblia, fala que nós devemos evitar o contato com os mortos. Nós vamos rever os nossos entes queridos, Orson? Em condições de normalidade, sim. Em condições habituais, sim. Vamos ser recebidos pelos entes queridos que nos antecederam. Mas, pode acontecer também, e isso também não é uma exceção, não é tão raro assim, que aqueles que nos antecederam já estejam reencarnados outra vez. A depender do tempo que desencarnaram, pode ser que já tenham retornado à matéria. Mas, também pode ser que os nossos entes queridos estejam em duas situações distintas. em regiões mais elevadas, que nós ainda não merecemos estar, ou estão em regiões de sofrimento, em virtude da postura que adotaram. Então, são três situações que podem ocorrer. A pessoa está reencarnada, a pessoa está em uma região mais elevada, onde nós não temos acesso. Aí, teremos que aguardar a visita do ente querido, que está em região mais elevada, ou o ente querido não está em uma situação muito confortável, sem condições de estar conosco, de nos receber. Mas, todas essas situações são temporárias. São até que alcancemos o mérito e as condições de estarmos plenamente juntos. Orson, vamos mudar um pouquinho o tom da nossa conversa. Quando saía a processão da Igreja Santa Teresinha, dirigindo-se e passava ao lado do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, o senhor padre, depois tornou-se bispo, ele costumava parar, fazer o sinal da cruz e dizer Vá de Retro Satanás. E eu sei que aí, em Matão, isso aconteceu algumas vezes, inclusive em frente ao local onde é hoje o Clarim. Houve, assim, muitas manifestações. Isto é, as pessoas, de uma certa forma, ou não sabem, ou têm medo do Centro Espírita. Local de reunião de almas penadas, de fantasmas, de entes fantasmagóricos. Diga-nos, por favor, Orson, o que é um Centro Espírita? Pois é, você se referiu bem à figura do Satanás, ou Diabo, figura lendária criada pela imaginação humana, através do tempo, por falta de conhecimento, para controlar as criaturas humanas, através do medo, controlar. E, realmente, esse entendimento sobre a existência do Diabo, do Inferno, provém de uma época infantil da humanidade. Amadureceu a humanidade e essa figura perdeu completamente seu sentido. Não há mais lógica em pensar que Deus criaria um ser que lhe concorresse, ou que haveria um ser capaz de enfrentar a Deus. Deus é o Criador absoluto em todas as coisas. E esta cultura do Inferno e do Diabo, do Satanás, de almas penadas, vinculou-se ao Centro Espírita através do tempo, principalmente no início da prática espírita, porque imaginava-se, como você bem disse na citação da Bíblia, que há uma proibição para conversar ou evocar os mortos, os chamados mortos. Isso também vem de uma época de ignorância, onde não se conheciam os mecanismos de comunicação com os mortos e a finalidade deste contato. Mas com o advento do Espiritismo, os mortos se mostraram os próprios seres humanos em outra dimensão, com necessidades, com auxílio que podem prestar, com informações, com conteúdos, que se comunicam com aqueles que estão encarnados ou ocupando um corpo de carne, mas que na verdade também são pessoas, apenas pessoas fora do corpo. Então perdeu-se esse caráter de fantasmas, de almas penadas e almas do outro mundo, porque não há almas de outro mundo, somos almas todas deste mundo mesmo. Apenas algumas estão aqui ocupando corpo de carne e outras estão na dimensão espiritual. E o Centro Espírita ficou com esta vinculação no passado. Embora hoje ainda haja preconceito, embora hoje ainda haja essa sensação de alma penada, de comunicação com os mortos sendo proibida por algumas crenças, o Centro Espírita é hoje um centro de estudos, um centro de serviço, de trabalho em favor das criaturas humanas. O Centro Espírita iniciou as suas atividades através da iniciativa dos adeptos do Espiritismo, que com o advento do Espiritismo foi, se possível, o surgimento dos adeptos. Esses, por sua vez, sentiram a necessidade de formação de grupos. E esses grupos se estenderam através do tempo, chegando até os nossos dias, como aglomerações, como conjunto e formação de grupos que se uniram em torno do ideal espírita. O Centro Espírita, pensando do ponto de vista da legislação de um país, vamos falar do nosso Brasil, é uma organização jurídica, ela tem que atender a legislação do país. Portanto, é uma organização normalmente estabelecida por estatutos, regidas por estatuto, onde uma Assembleia Geral estabelece os artigos que compõem o estatuto, obedecendo a legislação do país, e onde também é prevista eleição de diretoria para ter um órgão representativo perante as autoridades, perante a fiscalização, a Receita Federal, etc. Então, em nível humano, é uma organização, poderíamos até chamar de uma empresa sem fins lucrativos, não há finalidade lucrativa, mas é necessário uma organização jurídica. Essa organização jurídica normalmente tem uma sede, às vezes tem sede própria, às vezes tem sede alugada, e nesta sede concentram-se as atividades, que são múltiplas, são múltiplas. Ali nós temos grupos de estudos, aulas para crianças e atividades para jovens, nós temos o chamado atendimento fraterno, que é uma possibilidade de diálogo com pessoas que procuram respostas para as suas dúvidas, nós temos o atendimento aos espíritos, através da reunião mediúnica, que se desdobra em outros segmentos também, nós temos a aplicação do conhecido passe, que são transmissão de energias, e nós temos o trabalho social desenvolvido também, de atendimento às criaturas com necessidades materiais, com fornecimento de enxovais para gestantes carentes, com fornecimento de alimentos para famílias, com encaminhamento para empregos, com alberques noturnos, com hospitais, com creches. Os centros espíritas se multiplicam em atividades sociais. E tem também, naturalmente, a sua reunião pública, que se constitui normalmente de palestras, podemos dizer que é o cartão postal da instituição. É o primeiro contato, normalmente, com a instituição. A pessoa vai numa reunião pública, depois é encaminhada para um atendimento fraterno, para apresentar as suas dúvidas, para ser encaminhada, para ser esclarecida sobre a finalidade. E isso proporciona um rol imenso de atividades. E são, hoje, no Brasil, mais de 5 mil centros espíritas no Brasil. No estado de São Paulo, aproximadamente, 3.500 centros espíritas. E são grupos, grupos jurídicos, que se organizam para essa finalidade. Existem grupos pequenos, existem grupos muito grandes, que se multiplicam em outros núcleos, existem grupos, até, que funcionam em residências, mas os centros espíritas, em sua essência, elas se constituem, especialmente, em escolas. São núcleos educacionais da mensagem da imortalidade, para explicar o que são os espíritos, e responder a pergunta básica deste programa. O que é o Espiritismo? É a finalidade do Espiritismo. É educar as mentes sobre a nossa verdadeira natureza. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Então, basicamente, é um núcleo educacional. É uma escola. Mas ele também é um hospital. Não um hospital nos modos convencionais, como nós estamos acostumados, principalmente agora que os hospitais estão na mídia, estão em destaque com a pandemia. Mas hospitais no atendimento, há necessidade, há o socorro das dificuldades morais e das dificuldades físicas também. E, igualmente, se constitui numa oficina, porque no Centro Espírita abrem-se oportunidades de trabalho, não só de encaminhamento para obtenção de emprego, para trabalhos remunerados, mas, especialmente, do trabalho voluntário, onde podemos preencher a nossa disponibilidade do tempo para treinar o principal verbo, a principal virtude para alcançarmos o estágio de amadurecimento, que é o verbo servir. E o Centro Espírita, ele se presta a esta oportunidade de serviço e de crescimento do ser humano. Orson, os Espíritos desencarnados, os mortos, particularmente os nossos parentes, podem nos auxiliar? E, para que eu possa contar com o auxílio deles, eu tenho que ir a um Centro Espírita? Os Espíritos familiares, é bom que se diga, aqueles que estão em condições, porque não basta o fato de ser um familiar desencarnado que nós vamos aguardar que ele se transformou imediatamente, que ele já se tornou capacitado para isso. Nem todos, convenhamos, nem todos nós estamos em condições ideais de equilíbrio e serenidade. Muitos de nós, ao desencarnarmos, vamos precisar de um tempo de adaptação, um tempo de conhecimento, um tempo de aprendizado e muitos dos nossos familiares passaram por esse tempo de aprendizado, de adaptação e se tornam, sim, trabalhadores do bem. A depender do estágio em que se encontra, os Espíritos familiares sempre nos ajudam. Sempre nos ajudam. E se não têm condições de ajudar, vão recorrer a outros para que nos ajudem. Mas, para receber ajuda do familiar desencarnado, que está em condições de ajudar, ou que busca ajuda para nos auxiliar, não significa que a pessoa tenha que ir a um centro espírita. A pessoa não precisa ser espírita para receber a ajuda do seu familiar. Qualquer criatura humana, independente da sua crença, independente da sua idade, independente do seu status, da cidade onde mora, da época que nasceu, da idade que está, se é casado, se é solteiro, se é homem, se é mulher, independente. Os familiares que se foram e que estão em condições sempre buscam auxiliar. Não há necessidade de ir ao centro espírita. O centro espírita é um caminho facilitador para o conhecimento, para nos inteirarmos de como ocorre esse contato, esse auxílio, de como ocorre essa questão. Mas é muito importante pensar no auxílio que nunca falta. No programa anterior, Sidney, nós falamos que tínhamos uma outra história. Nós nos referimos à história de Irmã Dulce, que o médico oftalmologista foi visitá-la, nos emocionamos aqui, nos vergamos diante da grandeza desses espíritos. Eu disse que tinha uma outra história que cabe nesse contexto da sua pergunta. Porque o nosso querido Lamartine Paliano Jr., que é um médium já desencarnado, ele atuava no estado do Espírito Santo, e foi um grande pesquisador espírita, um grande pesquisador, publicou muitos livros, muitos livros, fruto da pesquisa do seu grupo de estudo. Um deles foi esse livro aqui, o livro da Prece, Lamartine Paliano Jr., editado pela Lachate. Esse livro da Prece conta vários casos do valor da prece, vários casos da importância da prece, de buscar auxílio, etc. E ele conta um caso aqui, de uma propriedade rural, sem condições, afastada dos grandes centros, onde três crianças se queimaram gravemente. Se queimaram gravemente. E não tinha condições de ir até um hospital de queimados. Era mais de 500 quilômetros. As crianças não suportariam. Não suportariam a viagem. Precisaria ter um deslocamento aéreo. Como fazer isso? Não tinha condições. Vamos arrumar um avião? Então, o Lamartine, que fazia parte, coordenava um grupo de amigos muito afins, que normalmente se reuniam em prece. Não sei dizer quantas vezes por semana, mas se reuniam. E sabendo da gravidade do caso, as providências, aquele estresse, aquela preocupação com a saúde das três crianças, um telefonou para o outro. E não tinha o WhatsApp ainda, era o telefone fixo somente. Um telefonou para o outro. e resolveram unir-se, ainda que à distância, para orar, para pedir ajuda aos céus, inspiração aos céus para resolver a questão. Se reuniram imediatamente, no mesmo horário, cada um em sua casa, como estamos fazendo aqui, estamos em casas diferentes, mas no mesmo propósito, aquele grupo que não era grande, mas também não era pequeno, se reuniram simultaneamente, endereçando preces ao alto, pedindo ajuda para resolver aquele caso. Nesse meio tempo, a médica que procurou o paliano, que era a médica que estava cuidando das crianças, que sabia do trabalho de preces do grupo, lembrou-se que uma das mães tinha qualquer relacionamento com algum aviador, com algum avião, e uma das pessoas vinculadas lembrou-se que o marido dela tinha um contato em Recife, com uma pessoa que tinha um avião particular. E o contato foi feito, o avião veio imediatamente e resgatou as crianças daquela propriedade rural, que foi levada a um hospital de queimados e as meninas foram salvas. Quer dizer, interferência de quem? De familiares? Pode ser, pode não ser também, mas auxílio imediato em decorrência da prece, em decorrência do pedido sincero, honesto e com sentido de ajuda para alguém que precise. Esses fatos são marcantes, porque muitas vezes estamos nós em situação de desespero, de angústia, nunca podemos dispensar a prece. os nossos familiares ouvirão. Se estiverem em condições, vão providenciar. Se não estiverem, vão procurar ajuda. E mesmo que eles não ouçam, digamos que os nossos familiares a quem estamos pedindo, orando, estejam em condições difíceis. As preces serão ouvidas por outros espíritos, amigos, que estão sempre atentos à recepção dos pedidos de socorro vindo dos encarnados. Então, os familiares e suas situações de ajuda estão sempre presentes, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente. Quer dizer, então, que eles continuam preocupados conosco, sensibilizam-se com os nossos problemas e, quando é possível, eles retornam e, se não podem retornar, eles pedem por nós e solicitam o auxílio de outras criaturas para nos atender aqui na Terra? Isso mesmo, Sidney. A sua pergunta me lembra um fato muito curioso. Eu recebo muitos pedidos por WhatsApp ou Face ou e-mail de pessoas que perderam, entre aspas, porque ninguém perde ninguém, é bom que se diga isso, que perderam seus entes queridos. E uma das principais perguntas, é interessante dizer isso, depois da sua pergunta, uma das principais indagações que as pessoas fazem é se aquele que morreu vai se lembrar dele. No local em que está, se vai ter lembrança daquele que ficou. Como se quem morresse, quem desencarnasse, desaparecesse. Mas, a gente sempre destaca que o fato de desencarnar, de morrer, não significa, em absoluto, perda de memória ou perda de laço de afeto. muito bem. Isso é uma coisa, assim, consoladora, não é, Orson? Muito. Eu, não raramente, quando a coisa aperta para o meu lado aqui, eu sempre tenho, assim, contato, ainda que ligeiro, da minha mãe, do meu avô Joaquim, que jamais me faltam nessas situações. Bem, Orson, nós estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje. Eu tenho aqui uma pergunta, mas, o tempo não vai nos permitir. E vamos deixar para o início do próximo programa. Eu vou querer que você me fale a respeito do passe espírita. Se o passe, a distância existe, se não existe, se é a mesma coisa que o jurei, que o reiki, enfim, será um assunto para o nosso próximo programa. Obrigado, Silvio. E aos amigos, fica o nosso convite para estarem conosco no próximo programa, para darmos continuidade a essas indagações e a esses desdobramentos que o programa O que é o Espiritismo nos permite. Muito bem. Chegamos ao final. Agradeço a você, meu caro espectador, meu caro ouvinte, que nós possamos continuar com esse trabalho e que o Orson continue sendo inspirado pelos parentes dele ou pelos bons espíritos que estão acompanhando o nosso programa. E eu não vou deixar de continuar perguntando, afinal de contas, Orson, o que é o Espiritismo? Que pergunta maravilhosa que nos permite tantos desdobramentos mentais, intelectuais, emocionais e psicológicos com a grandeza desta doutrina. Até já, ouvinte. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá.